E por acaso você sente falta também daqueles dias nas férias de verão De voltar com tanta história pra contar Já que a juventude acabou Quando amanhecer não vou poder encontrar ninguém Sinto algo em mim que lembra a solidão E ninguém pode entender Por que esse tchau me bate o coração Não olhe pra trás, eu preciso ir Sem poder dizer te vejo por aí Mas eu sempre vou lembrar dos segredos que contou E tivemos juntos o mais belo pôr do sol Tento evitar dar adeus pra ti Mesmo que o futuro não te queira junto a mim Eu não vou me esquecer desse tempo com você Se tudo for sumir O que nós temos sempre vou guardar aqui Ei, se gostou dessa música Dá o teu like, compartilha e mostra pros teus amigos Isso é muito importante pra gente E é claro, se inscreve no canal pra ver nossos vídeos diários Como esses que estão aqui na tela Clica num deles Se tu gosta das nossas camisetas de anime Confere aqui na descrição do vídeo O link da loja que vai te dar um desconto especial Só por ser o nosso fã É sério, dá uma olhada aqui na descrição Valeu e bora ouvir mais?